Bom dia, pessoal! Está começando agora o programa Patrícia Moraes, sempre com matérias exclusivas, feitas especialmente para você, que está sempre nos prestigiando com sua audiência. Dá só uma olhada no que nossa equipe preparou para o programa de hoje. No programa Patrícia Moraes de hoje, você vai conhecer uma barbearia moderna. Sim, como é a barbearia dos dias de hoje. Além disso, espaço aberto para os cavalos. Você vai conhecer a raça de cavalos Pampa. Além disso, a apresentadora Patrícia Moraes passa a ser entrevistada e conta um pouquinho de como tem sido a experiência de realizar a primeira fase de seu programa e o enorme sucesso e repercussão. Além disso, o quadro Primeira Vez, com Léo e Vini, trazendo aventuras incríveis. Tudo isso no programa Patrícia Moraes, que só está começando. Eu fui conhecer um espaço incrível, recém-inaugurado aqui em São Paulo, a barbearia Corleone. Sim, a profissão de barbeiro está novamente em alta e os homens, cada vez mais, passam a procurar esse tipo de serviço. Acompanhe! Olá, meninas! E hoje, meninos também. Vocês pensaram que o programa Patrícia Moraes era só para o público feminino? Estão muito enganados. Hoje, uma matéria super especial no Clube dos Bolinhas. Confiram só. Gente, estamos aqui com o Bruno, que é o proprietário da barbearia Corleone, é isso? É isso mesmo. Bruno, eu quero que você explique de onde surgiu esse nome. Seria uma homenagem ao poderoso chefão? Claro, claro, sem dúvida. Quando eu pensei no nome para a barbearia, eu queria resgatar algo que ficou perdido lá pela década de 70. Década de 80 e 90, os homens passaram em salões unissex e esqueceram o que tinha. Antigamente, as barbearias, a barba com navalha e um barbeiro, não um cabeleireiro unissex que sabe cortar um cabelo masculino. E eu acho que o nome Corleone é muito forte por isso. Leva quem já conhecia isso ao passado, lá pela década de 60, 70. São assim as minhas cadeiras. Eu tenho cadeira da década de 40 aí também. Tem um nome muito forte dos gangsters, da masculinidade. E foi isso que eu quis trazer para cá. Amiraldo, os homens que vêm aqui na barbearia Corleone, eles também buscam seguir moda? Sim. Hoje nós temos em evidência que é o carro-chefe aqui da barbearia, corte old school, que está vindo. São cortes que vêm da década de 20, de 30, 40 e está sendo retomado hoje com muita força. Está vindo pelo cinema. As novelas estão mostrando muito esse tipo de corte e é um dos nossos carros-chefes aqui hoje. Bruno, qual que é o perfil dos teus clientes nos dias de hoje? Hoje a única restrição que a gente tem aqui é que sejam homens. Eu tenho clientes aqui que... tem um menininho que não tem um ano, que ele veio cortar aqui já duas vezes. A gente atende crianças, atende homens, atende senhores. E foi muito interessante um dia que eu estava aqui e um desses senhores entrou. Ele falou, senhor proprietário? Eu falei, sou. Ele falou, olha, eu... há muitos anos eu não vou num barbeiro. Eu quero sentar na cadeira com alguém que seja barbeiro, não quero um cabeleireiro. E o que os teus clientes, quando sentam nessa cadeira aqui, que você já vai contar a história, eles buscam? Primeiro, no decorrer do tempo, perdemos a coisa de tratar da pele antes do ato de barbear. Isso se perdeu durante os anos, somente fazendo barbas rápidas, com aparelhos descartáveis. E isso está sendo resgatado novamente, o conceito de tratar da pele, o cuidado de verificar o crescimento dos pelos, para não ter rompimentos ou foniculites. Isso está sendo retomado. E a experiência que muitos não conhecem da navalha ou navalhete, a experiência de uma toalha quente, é um momento. Bruno, o que a sua barbearia oferece de diferente, de complementos? Aqui, muito mais do que um serviço, a gente vende uma experiência completa para o homem. Quando ele entra aqui, ele sempre escuta um jazz, um blues. Aos sábados a gente faz feijoada, tem música ao vivo. Faço alguns encontros aqui de empreendedorismo. A gente reúne um pessoal bem bacana, numa experiência completa. Não é só vir cortar o cabelo ou só beber uma cerveja, é para fazer de tudo. Qual que é a diferença, assim, eu como mulher e super leiga nesse assunto, né? Que hoje eu estou no universo completamente masculino. Qual que é a diferença daquele homem que faz a barba em casa, com o aparelho, e daquele que faz com a navalha? Antigamente, isso era passado de pai para filho. Só que hoje, muitos pais, eu já tive clientes de 35 anos, que nunca tiveram contato com a navalha. Ou seja, usam aparelhos descartáveis, não sabem cuidar da pele, não sabem respeitar o sentido do pelo, para fazer um bom barbear. Mas aqui é um local só frequentado por homens, ou tem espaço para nós mulheres também? Tem, claro. Na parte da barbearia, vocês têm que morrer de inveja dos homens, não tem jeito. A gente não faz nenhum serviço para as meninas. Mas muitas esposas acompanham os maridos quando eles vêm aqui. Aos finais de semana, as filhas também vêm com os pais depois do almoço, ou antes de almoçar, ou almoçam aqui também. Eu tenho muita cerveja, que é do gosto feminino, algumas cervejas frutadas, mais levinhas. Tenho alguns vinhos também, tenho espumante. Enfim, a gente sempre agrada elas de algum jeito, mas que não seja no corte de cabelo. Ai, que pena, né? Olha, eu acredito que assim como nos salões de beleza, para nós mulheres, que a gente costuma ter a nossa cabeleireira como nossa psicóloga, né? Vocês também passam por algumas experiências assim. Tem alguma história, assim, inusitada, que algum cliente contou para você e que você pode compartilhar com a gente nas manhãs de domingo? É, eu... Aconteceu uma coisa muito chata, não aqui, não outro lugar onde trabalhávamos. A mulher veio marcar a barba e o cabelo para o homem. E conversando, ele sentou à noite na cadeira e falou, ah, minha mulher veio aqui e falou, não, veio, ela desceu com o carro aqui. Como assim, desceu do carro aqui? Aí, cheguei e falou, não, ela desceu do carro e marcou, não, mas eu não conheço ninguém que tem a carro e nem ela conhece. Nós chegamos aqui há pouco tempo. Aí, o que aconteceu? Acabei ficando constrangido com a situação. O cliente não terminou a barba nem o cabelo, pegou o telefone, quis saber quem era a pessoa, quem deixava de ser a pessoa. Enfim, perdi o cliente e eu não sei o que aconteceu. A história de barbeiro é igual a história de pescador ou não tem nada a ver, é mito? Aqui, na verdade, nós costumamos aqui brincar dizendo o seguinte, aqui reúne-se pescadores, caçadores, barbeiros e outros tipos de mentirosos. Bruno, eu estava conversando aqui com os barbeiros e eles estavam falando para a gente que nesses dois meses do seu negócio aqui, está uma procura absurda. Tem que agendar horário sempre, é isso? Aqui a gente precisa agendar horário, normalmente, para um sábado a agenda já está lotada na terça-feira. Não só as cervejas que eu sirvo, não só o ambiente, mas o mais importante é a qualidade do serviço. Eu escolhi muito bem os meus barbeiros, treinei, claro, todos já eram profissionais antes de vir aqui, mas a gente fez padronização do serviço. Escolhi muito bem quem eu ia colocar aqui, não só o serviço manual que ele fazia, mas o jeito que ele abordava o cliente. E estou muito feliz aqui com o resultado, tem muito cliente já fiel em dois meses. Pode vir de moto, pode vir de carro, pode vir de bicicleta, é isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado da matéria de hoje do programa Patrícia Moraes, especial para vocês, meninos aí de casa. E agora, uma matéria sensacional para quem gosta de cavalos. Eu fui conhecer a raça Pampa, mergulhei no universo desses animais maravilhosos. Dá só uma olhada. Olá pessoal, hoje o programa Patrícia Moraes veio até a Expo Cavalos para mostrar para vocês aí de casa uma raça que podemos dizer que é nova no mercado. É a raça Pampa. Vamos falar aqui com o Valfran Guerra, que é um especialista no assunto e vai contar tudinho para vocês. Olá pessoal, hoje o programa Patrícia Moraes vai abordar um tema que eu tenho certeza que todo mundo aí de casa vai adorar. Cavalos Pampas. Estou aqui ao lado do Valfran Guerra, que é o presidente da Associação Brasileira dos Pampas. Tudo bem? Tudo bem. Como estão todos aí? O cavalo Pampa está aqui no parque mais uma vez para mostrar a beleza dele, a versatilidade, etc. Então, estamos à disposição aqui. Valfran, eu quero que você fale para as meninas de casa um pouco sobre as características do cavalo Pampa. O cavalo Pampa é um cavalo singular. Cada indivíduo é um indivíduo, não vai nascer igual ao outro. O cavalo Pampa é um cavalo muito versátil, um cavalo dócil, de fácil humanabilidade. Ele é indicado para passeios, é indicado para cavalgadas, trabalho, enfim, é um cavalo muito versátil. Eu sei que você estava falando sobre nenhum cavalo é igual ao outro. Por quê? O cavalo Pampa é uma obra da natureza. Cada um nasce de um jeito, com uma mancha, com uma pinta, com uma pintura. É uma obra de arte do homem lá de cima. Então, quer dizer assim, a pelagem dele sempre... Todo cavalo que nasce, nasce com uma pelagem diferente, com uma cor específica que é só dele, é isso? É, o DNA dele na realidade é a pelagem dele. Cada uma é de um jeito, não tem dois iguais. É um cavalo exótico. O Valpran, quando começou, quando deu-se a criação dessa raça? Bom, a raça tem completos 21 anos. Completamos a nacional, que foi executada agora em Bragança, no final do mês de agosto. 21 anos de fundação. Nós somos fundados por Márcio de Andrade, um grande equinólogo reconhecido no mundo inteiro. Somos a mais nova raça de andamento, porém já somos a segunda maior de andamento. Nós temos 5 mil sócios, mais ou menos. Uma população que gira em torno de 60 mil cavalos já registrados. E, enfim, estamos assim em pleno crescimento. Valpran, quando que começa a seleção da raça? A pampa é a única raça que engloba todos os andamentos. Ela vai do trote, marcha trotada, marcha picada, marcha batida e marcha de centro. Então, engloba todos os tipos de andamento existentes no mundo dos equinos. O Fabiano, que está aqui do nosso lado também, né? Tudo bem, Fabiano? Tudo bom? Tudo bem. O Fabiano, que tem o profundo conhecimento de estar, aquela vivência todo dia ali do lado. Eu queria, Fabiano, que você falasse também para o público de casa, como que é essas marchas, vamos dizer assim, o andamento do cavalo pampa. O andamento do cavalo pampa é um andamento cômodo, um andamento bacana para você fazer cavalgada, passeios, um andamento macio, né? Um cavalo que tem amplitude de passagem, um cavalo bem bom mesmo de sela, um cavalo de sela nosso hoje, do dia a dia. Um cavalo que é cansado, mulherado, pode andar, os patrões, andar. Então, é um cavalo bacana. É, Valfra, qualquer um pode ter um cavalo? Ele é muito caro? Qualquer um deve ter um cavalo pampa. O cavalo pampa vai enfeitar a vida da pessoa, vai colorir a vida da pessoa. Qualquer pessoa tem condição de ter um cavalo pampa. Ele tem um preço acessível. E a gente também cria visando o produto final, o consumidor final. Então, ele é um cavalo acessível para cavalgadas, para você ter um sítio, uma chácara. Então, o cavalo pampa, ele sempre vai se destacar, está, num passeio, enfim. Todo mundo pode ter seu cavalo pampa, assim, inclusive você, tá? Com certeza, vou ter em breve o meu. E qualquer um pode montar também, né? Qualquer pessoa está habilitada a montar, vai, Deus. 5 aos 90, 100, pode montar no cavalo pampa. Será que eu posso? Porque eu não tenho experiência. Mas eu posso. Se tiver vontade, com certeza você vai adorar, não vai esquecer mais. O pessoal de casa vai conferir já já eu montando aqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho com ecoterapia. Bom, ecoterapia é um trabalho muito importante. Até pouco divulgado. Ele faz coisas, assim, maravilhosas. Vamos dizer, é um trabalho maravilhoso. Engloba vários tipos de crianças com problemas especiais, adultos. E a pampa tem uma preocupação total em fornecer, na realidade, esse cavalo para alguns institutos de ecoterapia. Nós vamos estar até cadastrando para começar a doar alguns cavalos. Já conversei com nossa equipe, nossos proprietários. Vamos se esforçar para o cavalo pampa chamar mais a atenção dessas crianças que estão precisando do trabalho. Claro, com certeza. Espero que vocês aí de casa tenham gostado das informações sobre o cavalo pampa. Quero agradecer aqui a você. Obrigada, Manfran. E agradecer ao Fabiano também. E agora nós vamos fazer um pouquinho dessas demonstrações para você aí de casa acompanhar. E aí E aí E aí E fiquem aí que a gente volta já. Já, já, com mais matéria para vocês. E no nosso programa, o momento de papéis invertidos, onde a entrevistadora é que foi entrevistada. Pois é, o nosso querido Bruno Bernardi quis saber mais sobre tudo o que vem rolando no nosso programa e me convidou para um passeio. Olha só como foi. Bom pessoal, hoje a nossa história é um pouquinho diferente. Vertemos os papéis. Eu vou entrevistar a Patrícia, ela está aqui como minha entrevistada hoje. Pode ser, Patrícia? Claro. Para mim é uma honra estar sendo entrevistada por você, Bruno. Agora eu quero saber o seguinte, o que é exatamente esse fenômeno chamado Programa Patrícia Moraes? Olha, Bruno, o Programa Patrícia Moraes, como eu já venho falado para todo mundo, né? É um programa abençoado por Deus, né? Eu sempre busquei me aperfeiçoar na minha carreira, na minha profissão e Deus tem retribuído com uma chuva de bênçãos mesmo. Agora, esse programa tem coisas muito especiais, como por exemplo, a entrevista com o Comandante Hamilton. Como foi isso? Olha, o Comandante Hamilton é uma pessoa que não existe, assim, adjetivos para qualificá-lo. Foi uma entrevista a qual eu fui conhecer um pouco das aeronaves, né, do Comandante Hamilton e fiquei muito surpresa, porque várias curiosidades que eu não tinha, né, o conhecimento. Mas ele, inclusive, o que me chamou muito a atenção na entrevista com o Comandante Hamilton foi o trabalho social que ele faz com as crianças. Foi uma matéria espetacular. E isso é muito legal do Comandante Hamilton, porque ele tem uma preocupação com a educação também. E o Programa Patrícia Moraes também tem, né? Tem essa preocupação. Inclusive, nós fomos para uma escola bilíngue e eu fui conhecer a importância, né, de uma educação, assim, que busque realmente trabalhar com a mente das crianças desde pequenininho, aprender uma segunda língua. Foi uma matéria que eu fiquei muito surpresa. Eu indico até para as mães que estão em casa e conhecer sim. Foi uma matéria maravilhosa. Agora, outra coisa muito legal do programa é o quadro Primeira Vez. É, o Léo e o Vini são caras muito legais. O que você acha dos esportes radicais? Olha, o Léo e o Vini, eles são dois meninos de ouro, assim, sabe? Eles sempre estão buscando se aperfeiçoar, trazer novidades com o quadro Primeira Vez. Já me convidaram para eu participar, ter a minha primeira vez dentro desse quadro. Mas ainda não tive coragem, viu? Mas com certeza estão sempre trazendo novidades para o pessoal de casa. Agora, você teve a sua primeira vez, na verdade, escalando. Foi isso? Eu tive. A minha primeira vez foi maravilhosa na Casa de Pedra. A professora Cláudia, ela lançou esse desafio, né? Explicar um pouquinho o que era esse esporte de escalar. Foi uma experiência única e exclusiva também do programa Patrícia Moraes. Deu aquele friozinho na barriga. Mas eu espero que o pessoal de casa tenha gostado dessa matéria. E logo, logo, mais novidades com esportes envolvendo a Patrícia Moraes também. E o programa também tem uma preocupação com dicas. Que tipo de dicas mais te atraíram? Eu sei que algumas dicas, por exemplo, no domingo de mês, fizeram muito sucesso. Quais foram? Então, nós tivemos já... É um quadro que eu gosto muito, de levar dicas para o pessoal de casa. Inclusive, o pessoal entra muito nas minhas redes sociais, no meu site, pedindo. Patrícia, eu gostaria de dicas sobre educação. Dicas como nós fizemos na Educação à Mesa, com a Regina Mansur. Onde ela ensinou como se portar num restaurante fino, um jantar, como pegar o garfo certo, a faca certa, o copo certo para tomar água. Foi espetacular. Tivemos também dicas com o chefe Douglas Volpe, onde ele ensinou para o pessoal de casa. Sabe quando você chega, Bruno, naquelas supermercados, aquelas lojas que tem aqueles produtos e utensílios para a cozinha e que você não tem noção para o que serve? Eu não tenho. Então, deu uma repercussão muito grande dentro do programa Patrícia Moraes. E teve carros e motos também, né? Ah, teve. Teve essa matéria. Você sabe que uma coisa que me chamou muito a atenção, o nosso Ibope, foi maravilhoso. Fiquei surpresa o quanto essas dicas de como comprar um seminovo, como não ser enganado, né? Quando a gente vai até uma loja de carros para comprar um seminovo. Eu trouxe muita audiência para o programa, sim. E as motos foi uma experiência, eu sou supermedrosa em andar de motos, né? Nós fizemos aquela reportagem da Harley Davidson. Dentro dessa preocupação do programa Patrícia Moraes com as mulheres, a gente teve também uma matéria muito legal e uma dica também boa sobre maquiagem, né? Então, Bruno, você sabe que eu gosto muito de me automaquiar em casa. E encontro algumas dificuldades, porque a gente não sabe direito o que usar durante o dia. Então, eu quis levar para as meninas de casa, mostrar para elas que é fácil, sabe? Fazer aquela maquiagem em 10 passos. Nós colocamos em 10 passos junto com o maquiador, o Bel Rachan, que foi maravilhoso. Deu dicas essenciais, básicas, que você faz em pouco tempo na sua casa e sai linda e maravilhosa para a rua, para o seu trabalho. Além disso, o programa Patrícia Moraes trouxe um grande estilista que você chamou de costureiro. Quem é? Ele é uma figura mesmo. O Ronaldo Esper é um querido. Adoro ele. Deu dica para aquelas noivas, né? Por exemplo, eu vou casar e eu não sei qual vestido certo escolher para esse momento tão especial da minha vida. Então, nós fomos até o nosso querido costureiro, porque, na verdade, ele gosta de ser chamado assim, viu? Outra coisa muito interessante do programa é a preocupação com o consumidor. Você fez uma matéria muito legal sobre isso, né? Fiz uma matéria que eu fiquei, assim, impressionada, realmente, na proteste aqui em São Paulo, onde nós mostramos para o público de casa o quanto é importante, né, as dicas para nós que somos consumidores, sabe, Bruno? E na proteste, a Maria Inês, ela deu várias dicas, inclusive, passou o site dela. Eu não sabia que tem certos, por exemplo, produtos, né, que são desconhecidos nossos, mas quando você entra lá no site da proteste, você vê que, além deles terem um custo-benefício que cabe no bolso de muita gente, eles ficam em primeiro lugar nos testes. Então, é muito importante. Eu gosto muito de levar essas dicas para o pessoal que está em casa, principalmente, de defesa do consumidor. Foi uma matéria que eu fiquei surpresa mesmo, fiquei surpresa. E para coroar esse programa sensacional, o programa Patrícia Moraes, todo domingo de manhã, tivemos uma grande festa, festa de lançamento, coquetel, para celebrar esse programa, né? Como foi isso? Olha, Bruno, eu fico até emocionada quando eu lembro. Foi um coquetel, uma homenagem maravilhosa, onde nós tivemos vários convidados ilustres, meus convidados, meus amigos queridos e íntimos que foram lá para homenagear mesmo esse momento de vitórias do programa Patrícia Moraes. E eu fiquei muito emocionada porque eu não acompanhei o depoimento de vários artistas que estavam lá, vários executivos que estavam na festa, eu não acompanhei. Então, eu vi com o pessoal de casa, eu vi pela televisão os depoimentos aos quais eles deram, assim como também o nosso querido Monsenhor Claros, né, que abençoou o programa para mim, isso não tem preço, é algo que não tem preço mesmo, o carinho que a gente vem recebendo do público de casa em especial e dos amigos queridos, né, que estiveram nesse evento maravilhoso, realmente abençoado por Deus. O evento foi sensacional, realmente, e a última coisa agora, a pergunta que não quer calar. Eu sei que o diretor não vai querer falar muito, mas conta aqui para a gente, o que tem de novidade no programa, o que tem? Olha, eu posso adiantar algumas coisas, porque assim, Bruno, o pessoal que está em casa, eles costumam entrar no meu site, que eu sempre gosto de falar, né, é super fácil, é patriciamorais.com, e entro lá e mando as sugestões de pauta, e uma das sugestões de pauta que vieram para a minha equipe, cobrando, porque eu sempre trabalhei no mundo musical, você sabe muito bem disso, está vindo aí, gente, um quadro musical dentro do programa Patrícia Moraes, que eu tenho o maior prazer em fazer, falar com esses artistas que estão aí na luta, no dia a dia, e mostrar e prestigiar vocês aí de casa, né. Também eu gosto muito, é, tudo que envolve, né, o social, então nós vamos falar um pouquinho mais desse olhar social. Parabéns mais uma vez, muito sucesso, programa, e continue com a gente. E agora é hora de ação no nosso programa. Léo e Vini no quadro Primeira Vez. É com vocês, meninos. Bom dia, Patrícia. Bom dia, pessoal de casa. Hoje a nossa aventura vai ser diferente, uma aventura de jipe. O jipe foi criado durante a Segunda Guerra Mundial para facilitar o deslocamento das tropas. Estamos aqui com o Julião, que vai explicar um pouquinho melhor como que vai ser essa aventura. E aí, Julião, pra onde que você vai levar nós hoje? Beleza, galera? E aí, Julião, qual que é a aventura de hoje? Primeira vez, né? Primeira vez. Hoje é uma trilha off-road, um passeio de jipe Willis, que a gente faz aqui dentro da propriedade do Hotel Mosteiro. É um passeio super seguro e super emocionante, com adrenalina. É isso aí. Primeira vez pra vocês. Fiquem atentos. O primeiro jipe foi fabricado em 1941, pela empresa Willis, para o deslocamento das tropas americanas. Beleza? Estão prontos? Todo mundo pronto aí? Bora! Estamos prontos. Só falta um detalhe, galera. Um detalhe que eu vou mostrar pra vocês. Cinto de segurança, independente de qualquer passeio, é o que salva a nossa vida. Vai, mano. Vamos pôr o cinto. Primeira vez no jipe, todo mundo? Primeira vez. Vamos lá. Primeira vez pra vocês. No Brasil, a prática do off-road começou na década de 80, com o surgimento dos primeiros jips clubes e ralis. Olha o tamanho da descida. Chegou nossa hora. Vamos encarar essa descida. E aí, Vini, preparado? Tô preparado e com muito medo. Olha o tamanho dessa descida. Chegou, vamos! O principal rali brasileiro é o Rali dos Sertões, praticado desde 1991. Sendo atualmente o maior da América Latina e um dos maiores do mundo. Nível 1 e 2. Muito difícil, viu, Patrícia? Vamos pra segunda fase. Agora é o nível 3. Nível 3. Ai, ai, ai. Vamos! É isso aí, pessoal. O off-road é uma prática muito gostosa, que envolve adrenalina, velocidade e, ao mesmo tempo, paisagens maravilhosas. Vale a pena conferir. Bom, essa aventura toda deu fome. Vamos comer então, né, Patrícia? Domingo que vem tem muito mais, não é mesmo, Vini? Tem muito mais e tá imperdível as aventuras da semana que vem. Fiquem todos ligadinhos, viu? E esse foi o programa de hoje. Espero que você tenha gostado. Visite o nosso site e também entre em contato comigo pelas nossas redes sociais. Quero agradecer mais uma vez pelo carinho de sua audiência. Domingo que vem, muito mais pra vocês. Um ótimo dia, uma semana abençoada e um beijo da Patrícia Moraes. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí